O que é a compreensão de texto? Um momento ligado à semântica, um momento ligado à fonética e ortografia, um momento ligado à morfologia, um momento ligado à sintaxe. Crase deveria estar aqui, no momento de sintaxe, ok? Mas está meio perdido no espaço. Ele está meio perdido no espaço só porque a crase é identificada pelo acento grave, aí eles colocaram junto com fonética. Nada a ver. Bom, compreensão de texto. Primeiro, nós temos que identificar qual é a diferença entre compreensão, entre decodificação, decodificar, compreender, e interpretar um texto. Já viram que alguns editais pedem compreensão e interpretação de texto? Já viram? Aninha, quer que eu mande isso aí? Eu mando a análise do edital todo. Eu mando o edital. Decodificar é você juntar as letrinhas. Identificar que E, D, D, U, C, A, C, cedilha, A, O, T, ou no A, significa educação. Mas, compreender está além de você apenas juntar as letrinhas Está em você entender pessoalmente Está em você entender o que representa a educação A educação representa somente saber ler e escrever o próprio nome Está além disso, não está? Então, quando você compreende isso Você está em uma outra fase de leitura Agora, todas as pessoas conseguem explicar o que significa de fato educação? Muita gente entende o que seja educação Mas nem todo mundo consegue externar o que é, de fato, educação Quando você consegue externar, você está no processo de interpretação Compreender e entender Interpretar é você entender e externar Esse externar do processo de leitura pode acontecer de maneira objetiva São as questões ABC Ou de maneira subjetiva Vocês sabem o que significa a palavra subjetivo? Subjetivo é aquilo que depende do sujeito Então, tudo que depende do seu conhecimento Ou da sua opinião é uma referência subjetiva As questões abertas, apesar de serem objetivas No sentido de serem diretas Apesar de serem formais São questões chamadas de subjetivas As questões abertas de sua área, por exemplo Escreva sobre o pós-modernismo no Brasil Segunda geração Eu vou apresentar os meus conhecimentos Então, eu tenho uma referência subjetiva Então, eu tenho uma referência subjetiva Mas é também subjetivo quando eu manifesto a minha opinião Opinião acerca de um determinado conteúdo Deu para entender direitinho? Ele pede para nós fazermos uma compreensão de textos contemporâneos Aí dá a entender Acho que ele poderia colocar de textos, né? No geral Dá a entender de que eles não vão cobrar literatura Essas coisinhas mais específicas da área de letras Localização de informações explícitas e implícitas Informação implícita Tenho duas matérias É um exemplo que eu costumo mudar bastante Estadial Tenho duas matérias sobre o MST E uma matéria a indicação O movimento, o MST invadiu uma fazenda E um, o MST, eles trabalham com invadir Ocupou uma fazenda Os dois jornalistas têm a mesma opinião sobre o MST? Quando eu digo invadiu Significa dizer que eu estou contrária àquela ação Quando eu digo ocupou Significa dizer que eu estou a favor Então isso é uma identificação do implícito Às vezes, gente Olha, vocês vão ter com certeza absoluta Um texto não verbal Às vezes é o formato da boca Que faz toda a diferença em um boneco Às vezes não, é o formato Não é o formato? Isso aqui identifica um implícito do texto Então, alguns elementos importantes Essenciais a serem identificados O ritmo que um texto tem Portanto, você precisa identificar se ele usa muito o S Por exemplo, ou sonhos mais glotais Ou sonhos que prendem mais Porque isso também é informação Cadê? Depreensão do significado de vocábulos e expressões Em função do contexto Depreender é você perceber o que não está explicitamente exposto Mas tem uma marca lá Por exemplo, o termo invasão Nos faz depreender que a pessoa é contrária ao movimento do MST Ok? O movimento do sem terra Então você tem a identificação Existe um elemento concreto lá Com o qual você estabelece a ponte Identificação de relações de sentido entre orações e segmentos do texto Isso aqui é por causa das orações adverbiais E as orações coordenadas Elas agregam valor semântico Então, por exemplo, eles podem perguntar Qual é o tipo de ideia estabelecida pelo conquanto Pelo não obstante A consulteca adora o... Na medida em que... Em oposição ao... A medida... Que... Vocês sabem o que tem diferença? Entre utilizar o na medida em que e o a medida que A medida em que é uma ideia de proporção E na medida em que é uma ideia de causa Mas você só consegue perceber isso quando identifica a relação entre as informações Então é uma questão de interpretação de texto Textualidade e estilo Pensando em coesão e coerência textual O que é textualidade? São elementos que permitem que o texto seja bem compreendido Portanto, elementos de ligação e estabelecimento de coerência textual Vão ajudar nessa organização do texto Depois ele trabalha de forma mais efetiva com o conteúdo de semântica Não existe a palavra semântica Eu coloquei exatamente na ordem Que ele coloca lá no edital Não existe a palavra semântica Mas denotação e conotação são referenciais semânticos Denotação, sentido, dicionarizado E conotação, sentido, figurado Se eles colocaram conotação Eles nem precisariam colocar figuras de linguagem E se eles puseram figuras de linguagem Eles vão cobrar figuras de linguagem Vai haver uma questão sobre uma determinada figura de linguagem É necessário, portanto, que vocês aprendam-se figuras de linguagem Porque a maioria dos cursos, infelizmente, o candidato Ele não percebe qual tipo de validade dada a determinados conteúdos Candidato que quer estudar para concurso Acredita, candidato um pouquinho mais verde Acredita que o que ele precisa estudar é isso aqui É essa parte Então banaliza tudo aqui São quantas questões de português? Vocês lembram? Não lembro Vinte só de português? Vinte que eu acho Aí que eles vão mesmo Pelo menos, dessa parte aqui Pelo menos, vocês vão encontrar umas oito questões Pensando nas questões realmente de interpretação Pensando nas questões de figuras de linguagem De relação de denotação e conotação De sinonimia e antonimia O texto, a palavra X pode ser substituída pela palavra Y Esse tipo de questão é péssima Por quê? Porque às vezes você não sabe o que significa a palavra X E se você não sabe o que significa a palavra X Para fazer esse tipo de questão Você tem que segurar na mão do Senhor E dizer Senhor, me guia Porque eu sou boa filha Eu sou boa irmã Eu sou boa amiga Boa companheira Apela, gente Apela E diz, inclusive, que vai subir Ali aquela ladeira do Bonfim Mesmo sendo evangélica Se tiver algum símbolo do evangélico Você diz que vai Vai seguir É, o negócio é porque está difícil, gente A crise está aí A gente tem que apelar Eu tenho homonímia e paronímia Pensa num assunto chato Homonímia e paronímia É um assunto muito angustiante, gente Por quê? Porque você não sabe, por exemplo Que o termo Deixa eu ver Como é que eu escrevo espiar? Pergunta simples Vocês nunca espiaram na vida? Espiar como é? S P-I-A R Na época que eu fazia letras Que eu ainda era estudante Silvio Santos começou a fazer o jogo do milhão E eu tinha muita vontade De mandar uma cartinha para Silvio Santos Para eu participar do jogo do milhão Só que eu morria de medo, gente Pensa, se Silvio Santos me perguntar Uma palavra Como é que se escreve? Porque nada pior Do que alguém olhar para a sua cara E perguntar Tem certeza? Você tinha certeza? Até aquele momento Aí normalmente você retruca E pergunta assim Não é assim não? Você acaba perguntando Mas espiar pode ser Assim Pior do que espiar Assim É caixão assim Ou cenário Oxe Tá tudo errado Tá não Tá tudo certo Ou Nem vou colocar Mas Eu vou colocar mais a ortografia O qual? Mas eu acho que não é pela diferença de sentido não Acho que é pela origem É Eu acho que é igual a Itapuã Mas os sentidos não mudam não Não é? Assensorista O cara que fica no elevador É o ascensorista Vocês sabiam? Pois é Por isso que a gente tem que pegar na mão do senhor E ser bom filho E bom marido E boa esposa E boa mãe Até lá Tá? Mas Eu quero saber Se tudo tem um dia na semana Que você vai entrevistar na Rádio E ela fala Com a sua amiga E ela pedindo aí Ela vai se perguntar Com essa palavra Não E Mário é ótimo Rosa E essa palavra Meu Deus Só tomar Que Mário me pergunte Uma palavra Que eu saiba É Essa Eu estava Eu estava na vida também Ó Espiar Com S É de olhar O menino espião O menino guloso Eu era Meu Deus Eu espiava demais gente Porque eu era uma criança gulosa Eu dizia pra manhinha assim Eu quero dois pão E dois cafés E eu queria que manhinha colocasse dois pães E dois cafés E eu come Pra tomar e comer Espiar é de olhar E espiar Sabe o bode Espiatório Sabe a expiação Católica Quando você Diz assim Ah Está passando por uma expiação É esse espiar aqui Eu tenho caixão Que é Fervura São aquelas bolinhas E eu tenho cenário Que vem da palavra Cena E cena Significa Seis Cenário com C Vem da palavra Cena Por isso que é com C E esse aqui É com S Cenário é um conjunto de Seis Ok? Deu pra entender direitinho? Se a semântica Ela está No significado da palavra Por que Como assim? Você disse que semântica Não era no caminho Ah, não Eu disse que no edital Não tem a palavra Mas Isso aqui Faz É Não, mas é porque tem As gramáticas tradicionais Elas trabalham com Fonética Morfologia E sintaxe Exato E aí coloca no final Pontuação Estilística No finalzinho das gramáticas As que vem A isso Volume único Você vai ver Estilística Então às vezes A semântica É chamada de estilística Também Mas é chamada de estilística Por causa de Denotação e conotação Entrando aqui Figuras de linguagem Então depende muito Da terminologia Que é utilizada Mas ela Ela vai estar lá Sinonímia Antonímia Homonímia E paronímia E níveis Da linguagem É A identificação De níveis Da linguagem Ela está muito Relacionada Cadê? Ah, e aqui embaixo Ainda tem outra coisa Olha Gênero textual E tipologia textual Que eu ainda Colocaria aqui Depois de Semântica Ok? Níveis da linguagem E você Identificar Também A relação Voltada ao explícito Ao implícito A tipologia textual Gênero textual Fonética e fonologia A parte do novo Acordo Ortográfico Está aqui Quem já estudou O novo Acordo Ortográfico Que entrou em vigor Desde 1º de janeiro De 2016 Entrou em vigor Para só ele servir Até ano passado Até ano passado É igual a força de jedi É igual a força de jedi Sabe qual é a força de jedi? Está em você Não está na prova Não está no conteúdo Isso é em você Morfologia Classificação Formas Flexão E emprego As classes gramaticais Processo de formação Das palavras Isso aqui Eu acho a coisa Mais linda do mundo Gente Meu Deus Eu acho lindo Isso aqui Meu Deus Me diga aí Que eu adoro essas coisas A origem é sarampão Sintaxe A identificação de frase Oração Período Isso aqui Se apresenta Como algo Mais voltado Ao nosso conhecimento Básico Relacionado A língua portuguesa Mas garanto Para vocês No momento Em que vocês Têm O fortalecimento Desse Desse conteúdo Aqui em cima Isso aqui Fica Fácil Porque vocês Aprendem A refletir Sobre o processo Não somente A decorar O processo Tá? Bom pessoas Minha apresentação Do edital Finda Por hora Só um lembrete Para o pessoal Se tiver interesse É lógico Eu vou começar Uma turma Aos sábados A turma Para informática Algumas aulas De redação Algumas aulas De português Com análise De provas E as aulas De conhecimentos Pedagógicos Todas aos sábados Mas português Eu tenho um curso Que não é somente Voltado a análise De provas Que eu acho Que é um curso Mais interessante Para contemplar Este edital Que é justamente O curso Que a Ana faz Porque eu trabalho Bem esse momento Inicial Aqui De interpretação E semântica Então como a turma A turma que eu estou dando Para a Ana É uma turma Que ainda está no início Do módulo De interpretação E esse edital É um edital Diferente Esse edital Não é um edital Que você costuma Não é um tipo de edital Que você costuma Visualizar por aí Não Porque se ele apresenta Que vai cobrar Esses elementos Aqui Olha De semântica Pode ter certeza Com 20 questões Eles vão colocar Questão de figuras De linguagem Questão de coesão textual Questão de sinonima E antonima Eles vão colocar isso Então como eu estou Nesta fase inicial Na segunda-feira Eu tenho um turma Pela manhã Na quinta-feira Eu tenho um turma À tarde Inclusive de redação E a turma é ótima Não é Ana? Não é por nada não Pela manhã É das 10 até o meio-dia E eu vou iniciar Uma turma À noite No dia 14 No dia 14 Eu começo Que é na quinta-feira Às 19 horas Na quinta À noite Na quinta À tarde Eu tenho um turma E na segunda-feira Pela manhã Eu tenho outra turma Às 19 horas Das 19 até as 21 Não 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 Esse curso Vai até outubro O curso mais compacto É o curso Que eu dou Aos sábados Que eu darei Aos sábados Mas eu vou ter o que? Eu acho que no máximo Seis encontros Cinco encontros De redação Seis encontros De português Eu não vou fazer Algo tão extensivo Não E vai ser com análise De provas Redação à noite Na quinta-feira A redação começa Às 17 horas Então eu dou redação Das 17 e 10 Das 17 e 10 Até as 18 e 50 E aí eu começo Com gramática Às 19 horas E dou aula De E vou fazer Uma outra turma